Música Olá, seja bem-vindo a STP TV. Espero que o Natal esteja a ser celebrado da melhor forma. Dizem que os jovens são o futuro e nós aqui na STP TV acreditamos muito nisto. Por isso mesmo vamos falar hoje com os jovens com muita iniciativa. Conto-lhe tudo após a reportagem. Música O Natal não é necessariamente celebrado por todas as nacionalidades ao redor do mundo. E mesmo entre os que a celebram, há ainda uma grande variedade de tradições que abrangem todo o globo. Ao contrário da crença popular, nem todas as famílias celebram o Natal. Dependendo da área do mundo, as tradições também variam. Em Portugal, o Natal é uma das celebrações mais importantes no país e possui um forte princípio religioso. A comemoração religiosa do Natal começa à meia-noite do dia 24 de dezembro com a Missa do Galo. Os fiéis vão à igreja para a cerimónia, voltando para as suas casas, onde se reúnem para a consoada, como é chamada a ceia especial servida depois da Missa. Já em África, um continente vasto e composto de grande diversidade étnica, a celebração do Natal também tem várias diferenças. Por isso mesmo, o nosso conselho é que as descubra, explore, viaje e depois partilhe tudo connosco. O mais importante é lembrar-se que todas as tradições estão centradas em torno da ideia de união da família e também da generosidade. É claro que este conceito não se limita apenas à época do Natal e certamente não é apenas limitado à população cristã de qualquer país. Por isso hoje, a STP deseja-lhe um Feliz Natal! Olá, sejam muito bem-vindos à STP TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para mais uma vez o Programa Escolhas estar aqui e dar a conhecer um pouco mais deste projeto. E começo com a Júlia, que é a coordenadora deste projeto. E para quem está lá em casa e não conhece o Programa Escolhas, começo a perguntar o que é o Programa Escolhas e porquê que surgiu. É assim, o Programa Escolhas, nós já vamos entrar numa sexta geração, vamos entrar numa sexta geração. O Programa Escolhas surge em 2001 e desde então estamos muito na área da intervenção das crianças e dos jovens, sendo que a nossa faixa etária é entre os 6 e os 24 anos. Na altura, na primeira geração do Programa Escolhas, surge como um programa de prevenção da delinquência. A verdade é que tudo mudou, a realidade mudou e neste momento o Programa Escolhas é sobretudo um programa que cria oportunidades. Nós somos um programa de âmbito nacional e estamos presentes em todos os distritos de Portugal e portanto temos projetos locais que têm uma intervenção direta junto das comunidades, das crianças e dos jovens. Quem é que são os jovens que estão ao meu lado? Os jovens que estão ao meu lado são os dinamizadores comunitários. Os dinamizadores comunitários do Programa Escolhas surgem na quarta geração, portanto em 2010, da premissa de que era importante para o programa ter alguém nas equipas locais dos projetos que fizesse este ponto com a comunidade. Portanto, estes jovens são jovens oriundos das comunidades onde estamos sediados com os nossos projetos que apresentaram e foram apresentados em candidatura pelas equipas dos projetos como jovens com uma liderança positiva e que a comunidade os reconhece por isso e que aceitaram o desafio de participarem connosco nesta geração, neste caso nesta quinta geração, aceitando o desafio de tudo o que era ser dinamizador comunitário. E não é fácil. E vou perguntar agora exatamente isso ao Carlos. Como é que surgiu esta oportunidade para ser dinamizador comunitário e qual foi a sua primeira reação quando fizeram o convite? A oportunidade surgiu, antes de mais era um jovem frequentador do projeto e a oportunidade surgiu quando o coordenador na altura disse que só queria ser um dinamizador comunitário. Não pensei muito, mas aceitei logo. Foi assim que comecei a ser dinamizador comunitário. E sabia o que era, mais ou menos, para que é que estava a ser chamado, no que é que se ia meter? Sabia, no fundo... Eu sabia que ia ter responsabilidades, mas não sabia como é que ia ser por trás de... como é que tinha de fazer, o que é que eram supostamente as funções. Eu sabia que tinha que arranjar um conjunto de atividades e também fazer muita divulgação, dar um bom apoio à comunidade. E já sabia, mas o trabalho, como fazer a mão ágil, são ferramentas de trabalho que nós temos de fazer, como dinamizador comunitário. E faço a mesma pergunta à Luísa. Este desafio chegou à sua vida, estava à espera? Qual foi a sua primeira reação? Não estava nada à espera. Eu sempre fui destinatária de projeto, desde a primeira geração. Então, da quarta geração para a frente, o coordenador do projeto, o antigo coordenador do projeto, convidou-me para trabalhar no projeto. Não sabia para onde ia. Não sabia, mesmo, sinceramente, que era esta figura do dinamizador comunitário. Mas é uma experiência boa e motivadora e que aprendemos muito também. E porquê que acha que foi escolhida? Se calhar por ser uma figura em que as pessoas e os jovens acreditam no bairro e que uma figura também que podem seguir. Exatamente. Acaba por ser um exemplo, não é? Acaba por ser um exemplo dentro da comunidade. E em relação precisamente a isto, há outros projetos, com certeza que, certamente, há outros projetos noutros bairros relacionados com as comunidades, mas este tem esta diferença, esta especificidade de ser de dentro para dentro. Acha que isso faz a diferença? Faz a diferença. Aliás, nós recuperámos a figura, nós já tínhamos tido na primeira geração, em 2001, uma figura que era o mediador jovem urbano, que, reconhecendo alguns constrangimentos que surgiram com o perfil do mediador jovem urbano, nós partimos sempre da premissa de que ele era uma mais-valia para nós. Quer para nós, enquanto programa Escolhas, quer para as equipas técnicas que estão a operar no terreno, quer para a própria comunidade. Portanto, tanto quando voltamos a recuperar a figura, delineámos melhor o perfil e então estabelecemos que deveriam ser jovens entre os 19 e os 35 anos, com o mínimo do nono ano de escolaridade, e que, sobretudo, apresentassem este perfil de liderança positiva perante os outros. Que fossem jovens, com esta confiança de que a Luísa fala, com esta confiança na comunidade, e que tivessem o perfil de liderança e que pudessem ser mobilizadores dos outros jovens. Acabam por ser, eu chamo-lhes muito os nossos construtores de pontos. Eles constroem os pontos. Entre as equipas técnicas dos projetos e as comunidades. Entre os jovens e os outros parceiros locais. E a verdade é que construíram pontos ainda mais longe, porque, entretanto, um país que parece tão grande tornou-se muito pequenino, porque estes jovens estão lá, criaram uma rede, e o Carlos de Caxias pode ser o amigo improvável do Raul de Mirandela, sendo que o objetivo é comum, não é? Exatamente. E pergunto ao Carlos um pouco em relação à sua experiência. Desde que está a trabalhar com o Programa Escolhas, o que é que mudou para si, o que é que mudou na sua vida? O que é que mudou? O que é que mudou? O facto de ter mais responsabilidade, o facto de ser um jovem modelo para os mais novos, foi o que mudou. Também ter mais experiência de trabalho. Bem, quando eu fui para o administrador comunitário, eu achava que tinha só de preocupar, no fundo, de fazer um trabalho muito mais, como é dizer, preparar sempre alguma coisa para ter toda a comunidade. E, pronto, no sentido que nunca pensava que tinha de fazer um relatório, por exemplo. Eu achava que era necessário passar um relatório. E a primeira vez que disseram que tenho de passar um relatório, eu disse, como é que vou fazer isto? À início, foi sempre assim, um bocado complicado, como eu hei de elaborar, e estava sempre ali constantemente a chamar, já o meu coordenador, que está já com um montão de trabalhos, ele estava sempre em cima de mim, para explicar o que eu tinha de fazer. Normalmente tinha muitas falhas, mas só que o passado do tempo, como se eu tivesse a experiência de organizar bem, e organizar mais. E isso foi importante também para organizar a minha vida. Porque tudo o que acaba por aprender e adquirir, sendo um dinamizador, vai ser usado também na sua vida pessoal. Sim, sim. Tudo o que eu estou a aprender, é aprender. Estou a aprender. Praticamente, o que eu estou a aprender, vou usar em outras coisas. É sempre assim. E, Luísa, sendo um modelo para as outras meninas e os outros meninos lá do bairro, senta essa pressão, a pressão de ser um exemplo, de ter que fazer as coisas sempre bem feitas e da melhor forma possível, porque tem sempre os olhos sobre si. Claro que sim. E é importante também, e são oportunidades também, de trabalho também, para os jovens do projeto. Contudo, é uma oportunidade para os jovens. E trabalha diretamente com a comunidade? Sim. Trabalha com os mais jovens ou também com a outra geração? Com os mais jovens, e essencialmente com os mais jovens. E quais são as maiores dificuldades? O que é que os jovens lhe transmitem para que possa intervir e trabalhar? A integração deles. Porque os jovens estão muito fechados lá no bairro e não vêm para fora. E por isso é que o Programa Escolhas também existe para dar oportunidades a essas pessoas. Há pouco o Carlos estava a falar sobre a questão dos relatórios e o Programa Escolhas dá-lhes precisamente isto, estas ferramentas para que tenham responsabilidade e também responsabilização. Não, é essa a grande lógica do plano de formação dirigido aos dinamizadores comunitários. Nós sabemos, e é a premissa assente, ser dinamizador não é uma profissão, não existe sequer, é um percurso de capacitação pessoal, social e profissional. Portanto, aquilo, quando nós... O grande desafio na construção deste plano de formação era como é que, se chegamos a todos, tinha que ser de tal forma abrangente que pudesse chegar a todos, conhecendo nós que cada dinamizador e cada contexto tem as suas especificidades próprias. Então, há uma lógica de desafios. Mensalmente, eu, em nome do Programa Escolhas, proponho desafios que vão desde o desporto ou o ambiente à cidadania ou de algo intercultural e que não são mais do que o treino, entre aspas, de trabalhar alguns conhecimentos e algumas capacidades, não é? E, eventualmente, depois são ferramentas que eles podem utilizar a posteriori na comunidade deles ou noutras ou até na sua vida pessoal e profissional. Depois, o portfólio, que eles consideram uma seca, que é feito numa plataforma que nós temos, digital, e que é a plataforma e o sítio privilegiado onde comunicamos. Mas a verdade é que também desenvolve competências que depois eles próprios reconhecem à posteriori que foram importantes. sobretudo ao nível da auto-reflexão, do planeamento e da auto-evaliação. E depois há todos os encontros que fazemos com todos nesta lógica de partilha. E, para além disso, há a questão obrigatória da progressão escolar. Portanto, o dinamizador comunitário tem que, no mínimo, acabar com o 12º ano de escolaridade. Pronto. E a verdade é que não... É bastante importante mesmo para a sua vida futura, não é? Terem esta base e a partir daí podem fazer o que quiserem. É nessa lógica. E, sobretudo, não outra lógica que é fundamental para nós. Nós só damos o que temos. Quanto mais eles tiverem, mais podem dar às comunidades e mais podem utilizar enquanto o percurso pessoal que ainda têm para fazer pela vida fora. E o Carlos sentiu isto neste último ano? Sentiu que recebeu do Programa Escolhas? Sim, eu senti que recebeu muita coisa do Programa Escolhas. O Programa Escolhas, no fundo, ajuda-nos sempre. Como a Júlia estava dizendo, é um percurso. E nós temos de dar sempre o que melhor pode-nos ajudar. Deram-nos uma formação. Além dessa formação, uma formação do CCP, que é um curso de formadores, que é muito útil para muita gente. Assim que sai da faculdade, muita gente opta por esse curso de formação. e nós tivemos essa oportunidade. Exatamente. Além de mais, também nos prepara para, eventualmente, vamos ter de sair e procurar outro tipo de trabalho. E com esta experiência, é um ganho para nós mesmos. Pronto, acho que é isso que o Programa Escolhas, além de nos ajudar, preocupa para o nosso futuro. E isso é que nós temos de ter em conta. E a Luísa, neste momento, sente-se que está totalmente preparada para entrar no mercado de trabalho? Claro que sim. Com muita ajuda das Escolhas. E o que é que recebeu das Escolhas, do Programa Escolhas? Recebeu oportunidades para conseguir, agora, não vai continuar, para alguns, conseguir que isto nos dê uma ferramenta para conseguirmos arranjar outra coisa, mesmo na área que estamos a trabalhar agora. E tem sido um desafio, ano após ano, tendo em conta que o Programa Escolhas já tem bastantes anos de existência, tem sido um desafio conseguir chegar cada vez mais e mais longe com estes jovens e também com a própria comunidade? É um desafio, mas é um desafio, sobretudo, na lógica do compromisso que foi assumido por todos. É assumido pelo Programa, é assumido por estes jovens que ultrapassaram as expectativas que o próprio Programa tinha relativamente à figura e a verdade é que eles marcam a diferença para um mundo melhor. E, de repente, o jovem, era na lógica daquilo que dizia a Luís ainda há pouco, de repente, os horizontes abriram-se e há mais, há muito mais. e eles são capazes desse muito mais que está lá fora, não é? Agora levam uma mochila um bocadinho mais carregada, mas acreditamos que este compromisso de fazer mais e melhor, não só pela nossa comunidade, mas pelo mundo que nos rodeia, na perspectiva da inclusão plena e absoluta, eu penso que sim e nós apostamos, nós achamos que eles são as nossas sementes de esperança, não é? Agora que estamos a finalizar esta geração, que com certeza virão outros, na outra geração, é mais uma semente que nós colocamos. Portanto, e essa é a grande lógica do Programa Escolhas com estes jovens. E o Carlos, enquanto dinamizador, o que é que os jovens o têm dito? Que feedback têm tido dos jovens com quem trabalha? Os jovens, quando vêm dinamizador, pronto, eu vejo uma pessoa que está sempre despachada, está sempre a fazer uma coisa, está sempre a fazer outra coisa, estão sempre a dizer, pronto, é um trabalho sempre constante. Temos sempre para fazer alguma coisa, se não estamos a divulgar, estamos a ajudar o meu de a estudar, ou se não estamos a ajudar o meu de a estudar, estamos a, digamos, a fazer desporto até com um cliente ou se não, pode ser um miúdo como podemos também apostar algo social, uma pessoa mais velha, tratar de como é que é uma segurança social ou uma coisa qualquer, podemos sempre, pronto, o dinamizador é muito diverso, acaba a ser muito diverso. Nós somos vistos como o técnico mais fixe, portanto, estamos sempre com os miúdos. Estão mais fixos porque falam um pouco a mesma linguagem do que eles, não é? Mas também, se somos o técnico mais fixe, também é um bocadinho complicado para nós também porque temos sempre de mediar, é um jogo de cintura ali, ou o que podemos permitir, ou o que não podemos permitir. Pode ser bom, no sentido que estamos mais com o pessoal e pode ser um bocadinho mais apertado para nós porque às vezes não podemos deixar que eles passam ali a corda. Alguns limites. Exatamente, nós vemos-nos como um amigo, um amigo, pronto, mais que um amigo, tipo, podes fazer alguma coisa, isto mais com as crianças, pronto, quando querem alguma coisa extra, tipo, um bolo, assim, muitas vezes faz um bocadinho, podes dar mais um bolo, pronto, mas é um bocadinho assim. Nós não, temos tempo de conseguir associar o que é que o dinamizador pode ser. Técnico e amigo ao mesmo tempo. E isto é muito importante para o dinamizador. E muitas das vezes é o que estes jovens precisam, não é? Sim, sim. Saber que está ali alguém para eles. E já voltamos à nossa conversa, fazemos uma pausa para irmos ver uma breve reportagem e depois já voltamos à nossa conversa. Parcela surpresa, a Associação de Solidariedade Social sem Fins Lucrativos tem como meta a divulgação e promoção do bem-estar. Esta associação, cuja direção é maioritariamente formada por São Tomenses radicados em Portugal, esforça-se para atender todas as necessidades e dificuldades sociais dos imigrantes, visando a dignidade da pessoa e melhorando a sua qualidade de vida. A igualdade de gênero, empoderamento, assistência, investigação e intervenção social são igualmente objetivos da Associação Parcela Surpresa. E voltamos à conversa com os nossos convidados. Em relação a este ano 2015, que já está a terminar, que balanço fazem deste ano, desta geração que está a terminar? Começo pela Júlia, que balanço faz este ano 2015? O balanço é muito positivo, é muito positivo e eles superaram todas as expectativas que o programa Escolhas tinha e tudo o que tinha delineado para estes dinamizadores comunitários, a verdade é que aconteceu e isso foi superado. Que era o nível da progressão escolar, neste momento, quase todos na totalidade, ou tem o décimo segundo, alguns seguiram percursos, que era algo inimpensável para eles aqui há uns tempos atrás, ir para a faculdade ou cursos de complemento de educação tecnológica ou outros cursos. Mas sentiram necessidade de cada vez mais apostar, seja num percurso académico ou num percurso mais formativo. E para além disso, são jovens que, muitos deles criaram as próprias associações. Muitos deles têm como objetivo outro tipo de percurso que não tinham sequer equacionado há uns tempos atrás. Um jovem aqui há uns tempos atrás dizia-me assim, nunca ninguém tinha dito que eu sou capaz. Mas a verdade é que a aposta é nisso, eles são capazes. Nós demos algumas ferramentas, o resto é com eles. O percurso é sempre da autonomia. Portanto, em termos de balanço final, foi um balanço muito, muito positivo. E pergunto à Luísa, este ano de 2015, o que é que fez com os jovens? Que experiências têm para nos contar que tenha tido com estes jovens, com quem trabalha? Fizemos muitas coisas, muitas atividades, atividades que eles gostam, claro, no âmbito do futebol, dinâmicas. A Luísa também já jogou futebol. Sim, já jogou futebol. E é no âmbito também do desporto. E um balanço também, fazemos um balanço muito positivo também e esperamos que também seja uma base para eles. E estávamos a falar em relação ao desporto. O desporto, de facto, é muito importante. Tanto a Luísa como o Carlos praticam desporto e sentem isso, que o desporto é capaz de mudar vidas? Tem essa capacidade? Sim, tem. Eu, quando entrei na associação, quando assumi o cargo de dinamizador, então criei uma atividade que chama-se Caxias em Forma. Caxias em Forma destina-se a várias pessoas do bairro. Pode ser uma pessoa com 50 anos ou uma criança de um jovem, de 15, de 17 anos. aquilo é livre e isso é importante. No que é que consiste? Consiste, como é dizer, muitos jovens passam por momentos mais difíceis e uma parte das vezes o desporto é a solução e às vezes não é bem entendido como um pai ou uma mãe que quando o jovem tem mais notas corta logo as pernas pula o futebol porque sabe que o miúdo gosta muito o que mais gosta de fazer e às vezes não percebe o quanto é importante o desporto para a inclusão do jovem na sociedade. O desporto pode abrir muitas portas e isto... Prontos, eu digo isto que sou descendência Cabo Verdeana e os meus pais nós temos uma disciplina mais rígida e quando 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 não temos uma coisa boa tipo com as notas não está muito bem quando era mais novo era logo isso que era a primeira coisa a ser cortada mas nunca viram isso como uma porta para a sociedade ou um futuro para o jovem mas é isto que o desporto tem abrir muitas portas e criar algo novo E tem aberto muitas portas para si hoje faz triplo salto Sim, faz triplo salto E já anda a representar a bandeira Sim, eu sou do desporto já tive umas competições internacionais já tive uns ibero-americanos já tive uns campeonatos sub-23 da Europa As expectativas sempre têm elevadas tenta ir fazer mínimos para os mundiais no ano passado infelizmente não chegou esta época competitiva espero fazer mínimo para os Jogos Olímpicos que mesmo pode dizer um horizonte mais longínquo temos de ter essa perspetiva de conseguir alcançá-lo E perceber que só com o trabalho se chega lá Sim, só com muito trabalho e disciplina muito sacrifício se chega-se lá E a vida destes jovens Júlia mesmo em relação ao desporto que temos estado aqui a falar é um exemplo tanto para os jovens como também para os pais perceberem que através do desporto os seus jovens podem sair do bairro Sim, sim sendo que é o sair sempre com um pé fora e outro pé dentro A verdade é que nenhum destes jovens pelo menos daqueles que eu tenho conhecido nenhum destes jovens quer quer sair do bairro no sentido mais abrangente da palavra eles podem até sair do bairro mas a ligação àquela comunidade da qual são parte integrante vai continuar sempre o desporto é a grande ferramenta para a inclusão não é? e está ali está ali não é preciso muito dinheiro eles correm uns com os outros eles fazem maratonas eles criam obstáculos portanto e acaba por ser como o Carlos dizia acaba por ser muitas vezes a solução para muitos jovens que não não estudam não trabalham estão por ali e acaba por abrir as tais portas que são fundamentais na perspectiva da inclusão e da integração porque o desporto dá-lhes imensas ferramentas a nível da disciplina e não só a cooperação a nível das relações sociais da disciplina da gestão do tempo não é? do respeito pelo outro e do respeito por mim próprio porque isso também é fundamental Termina agora esta quinta geração o que é que se espera para a próxima geração? Olha relativamente aos dinamizadores comunitários que venham outros não é? que venham outros e vamos novamente fazer um percurso com eles e esperando destes os da quarta geração que já acabou estes que estão agora a terminar esperando que o caminho seja sempre o caminho de marcar a diferença por um mundo mulher por um mundo melhor não se esquecendo eles de que representam sempre as comunidades que representam um programa de âmbito nacional que é o programa escolhas e que em última instância representam um país portanto exatamente acima de tudo e para terminar passaríamos aqui mais tempo a conversar mas para terminar vou pedir então que enviem uma mensagem lá para casa a quem nos está a ver e ouvir neste momento comece com a Luísa uma mensagem seja um feliz Natal e que sejam todos felizes muito obrigada o Carlos um bom Natal pessoal e com muita coisa um bom Natal feliz Natal pessoal e a Júlia eu também desejo umas festas felizes sobretudo em família e aos jovens um desejo de que sejam mais proativos que não deixam cair os sonhos que têm e que se envolvam com a comunidade com certeza muito obrigada aos três muito obrigada por terem vindo muito obrigada pelo exemplo que são pelas vidas que são um exemplo para os outros muito sucesso nas vossas carreiras e até uma próxima oportunidade muito obrigada não saia daí porque ainda temos as dicas da semana para lhe dar tome nota conhece esta embarcação? foi concebida para atender às características do rio Coenza de forma a navegar em segurança nas suas águas pouco profundas o ideal para um passeio bem interessante visite São Tomé e Príncipe e alicie-se com a sua gastronomia rica e variada vai ver que vale a pena por hoje é tudo para a semana volto com um novo tema escolhido a pensar em si fico à sua espera aproveito para lhe desejar mais uma vez um feliz Natal já sabe o meu nome é Miguel Tini Cosme e esta é STP TV a sua nova televisão e 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 a sua nova televisão Tchau, tchau.